Luz não é só, só foi no terceiro dia Olá irmão Nil, como vocês estão? Espero que esteja bem Como é teu nome? Olha pra lá Diga assim, meu nome é Miguel Meu nome é Miguel Felipe Só Miguel Meu nome é Miguel Felipe Tá bom E o meu é Débora A mamãe, né? É Débora da Santa E hoje? O que a Santa vai fazer hoje? A tarefa dos aventureiros Pra quem não sabe, Miguel está nos aventureiros É o primeiro ano dele E o clube, por mais que a gente não esteja podendo se reunir, né? Mas o clube não parou e continua tendo as atividades Aí Fábia, a Capelã, ela fez vídeo Já fez dois vídeos Sobre esse livro Que esse livro é o livro anual dos aventureiros A casa de Bruno e Nina Aí, no vídeo Fábia pede uma atividade E Miguel já fez Não foi, Miguel? Mostra aqui Esse daqui é um caderno Que era do ano passado, se eu não me engano E ele não usou completamente Puxa novamente Puxa novamente Puxa novamente Puxa novamente Aqui, ó Tá vendo? Aí, ó Qual foi a atividade, Miguel? Fazer a família Mostra a eles Ó Miguel desenhou aqui a família Então vai dar um zoom E vamos ver Olha Miguel 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 tá aqui no coletivo Mica tá aqui no coletivo Mica Aqui é a cachorrinha que a gente tem É Aqui é o cachorrinho Não, galera, não Aqui é quem é esse? Meu amigo Eu Miguel Bianca Eu Papai Aqui, papai E aqui? A senhora Mamãe Ó, foi a família Ela pediu lá no vídeo Pra desenhar a família Como é? Nada não Oi Aí Se vocês assistirem E quiser desenhar também Desenhe, viu? Que tá muito bom Pra desenhar com o filho Um tempo bom só, né? Então, Miguel Antes de começar E dizer o que é que você vai ter que fazer hoje Vamos chamar a vinheta Mas antes Deixa o que? O like Se caiu aqui Para que desenhe Dá like Dê like Se inscreve no canal E continua com a gente Compartilha o vídeo E também Vá lá no Instagram Arroba Nossa Vida Nossa Alição E pode comentar lá, tá bom? Então Vamos ao vídeo, Miguel Produção Solta a vinheta Pronto, irmãozinhos Ó A atividade de Miguel É fazer O que cada um Dia da criação Teve Tipo assim Deus criou isso No primeiro dia Aí ele vai desenhar Entendeu? No dia que Deus criou o sol A lua As estrelas Miguel vai botar lá Terceiro dia Deus criou o sol A lua E as estrelas Então, Miguel Primeiro dia Bota aí Um assim, ó Primeiro assim, tá? Primeiro Esse é o número 1, né? Primeiro Fez o que? O que é isso? Ó Ele fez a luz E separou o dia E a noite Então desenha aí A luz O dia E a escuridão A noite Dois Número 2 Segundo dia Separou o mar O céu E a terra Onde é que fica o mar? No rio No rio No rio Ele tá tentando ver Qual é a cor que sai Do laranja Ou do amarelo O que foi que ele fez? Que eu disse? Hã? Plantas Quais as plantas? Quando eu falo em plantas Quer dizer o que? Ávore Ávore Quando eu falo em plantas Quer dizer todas as plantas Flor Árvore que dá fruta Árvore que não dá fruta Todas as plantinhas Todas, todas, todas Carto Bota aí o número 4 Aqui, ó Embaixo Aqui, ó Sol Lua E as estrelas Aí um dos solares é Uau Daqui a pouco eu mostro de pertinho Como é que ele fez Sim, no quinto dia Deus fez dois Peixes E as aves Eu quero ver o que a amiga vai desenhar Quando eu falo em peixes Quer dizer sabe o que? Todos os seres que vivem embaixo da água Então, todos os animais que vivem embaixo da água Quais são os outros seres que vivem embaixo da água? Tubarão Mais o que? Orca Orca, mais o que? Eu tenho que fazer orca Tá, mais o que? Tem estrela do mar Tem cavalo marinho Tem golfinho Tem guia, lembra? Por quê? Tem guia Aquele que põe a cobra que dá chove Tem arraia No guia é fácil No sexto dia Deus criou os animais que vivem na terra Quais são os animais que vivem na terra? Boi, vaca Faz o que? Cavalo Mais o que? Libra Também Vou fazer a libra Gato, cachorro Todos os animais selvagens Mas eu não falei que eu falei isso Será que ele fez a cobra no sexto dia? Fez Fez a cobra também Fazer a cobra E além dos animais Ele fez mais quem? Adão e Eva Adão e Eva O elefão tem de espirrar a água, é? Tem de espirrar Hum Então podemos mostrar agora para os irmãos e os? Tá se lavando o olho E é? Vamos mostrar, vamos? Espera Ele tá limpando Ah, ele tá limpando da sujeira de lama, é isso? Sim Ah, então vamos mostrar agora? Mas a mamãe ajuda ele a não ficar com a mosquita Hum, então tá bom Vamos lá No primeiro dia Deus criou o que? Miguel A luz Separou O dia da luz No segundo dia Ele fez o que? O rio O mar As águas Separou as águas da terra E o? Céu Céu No terceiro dia Todas as? Plantas No quarto dia No quarto dia O sol A lua e as estrelas As estrelas No quinto dia Todos os peixes que vivem embaixo das águas E as? Aves E no sexto dia Criou todos os animais da terra E quem é aqui? Adão e Eva E no sétimo dia O que foi que Deus fez no sétimo dia? Santificou Abençoou E des? Primeiro é descansou Abençoou E santificou Saúde mamãe Foi pra dentro Olha pra mamãe Tu gostou de fazer esses desenhos? Tá com vontade de espirrar? Só assim ó Passou Responde Tu gostou de fazer esses desenhos? Saúde Gostou mamãe de fazer esses desenhos? Sim Então vamos dizer aqui Os irmãozinhos da tchau Vamos Então Como é que fala Miguel? Inscreva no canal Ah Mas o que? Compartilha o vídeo com seus amigos E deixa o Cadê o dedinho? O like O like Se inscreva no canal? Se inscreva no canal e compartilha Ativa o sininho Deixa o like E vamos ver qual é a próxima tarefa Né Miguel? Tchau Pelo menos tem o que fazer na quarentena É bom ter o que fazer Vamos ficando por aqui Tchau 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 Cadê a mãozinha? E o beijo? Tchau Para se inscrever no nosso canal Clique nessa bolinha E se você quiser assistir outros vídeos Clique nesse quadradinho Um beijo Até o próximo vídeo Tchau